Olá, sou Dima Soldi, da TV Brasil. Aconteceu hoje pela manhã, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, a posse do governador João Dória. A cerimônia foi bastante enxuta, durou cerca de 40 minutos. No discurso, João Dória enfatizou a palavra trabalho, que deverá, segundo ele, pautar os próximos anos do governo paulista.